...bens pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Já acostumamos a escutar esta canção desde criança. Você, com certeza, já escutou e cantou inúmeras vezes. São essas palavras e outras que mostram a alegria dentro de nosso coração. Você é tão especial que não poderia esquecer do seu aniversário. Uma data mais que importante, uma data para ser lembrada. Tudo o que eu quero para você é alegrias e mais alegrias. Desejo que você vença todos os obstáculos que a vida colocar em seus caminhos. Pois a vitória sempre estará presente em você. Ela estará em seu coração. Você merece tudo de bom e com certeza terá. Parabéns! O aniversário de pessoas que carregam dentro de si a coragem e a confiança de todos, merece ser lembrado sempre. Com certeza você deveria existir para sempre, pois suas atitudes fazem de você, cada dia mais e mais, alguém muito especial. Desejo-lhe felicidades. Seja sempre esta pessoa maravilhosa. Nunca perca este brilho interior e continue sendo sempre como você é. Eu te admiro assim. Felicidades hoje e sempre. Parabéns! E feliz aniversário! Transcrição e Legendas Pedro Negri